Certa vez eu caminhava, era um belo amanhecer Sobre a relva eu pisava, vendo a aurora nascer Um dia então se iniciava, sonolento lá encontrava Sobre o urvalho passava, o sol principiava a nascer Distraído eu tropecei, no cipó no chão caí Deitado pra cima olhei, lá da altura que eu vi Frente a queda que levei, abri os olhos e enxerguei Só assim que então notei, pede-me florido ali Chamou a minha atenção, puxando minhas orelhas Sua queda não foi em vão Disse orquídea vermelha Olhe as flores meu irmão, vê se olha com o coração Tive que ouvir o sermão no chão e comendo areia Entendi a flor reclama De não estar sendo notada Lindo e perdi longe chama Com flores amareladas Um cheiro na brisa mansa e um aviso que ela manda Dê uma lição a quem anda sem dar atenção em nada Dê uma lição a quem anda sem dar atenção em nada